O torcedor chegou cedo. Fila na parte de fora do ginásio com os torcedores que chegaram às 7 da manhã para o jogo que começaria às 4 da tarde. Lotação máxima do Dolivar Lavarda para a última partida do ano. Pato Futsal e a céu de Chopinzinho na decisão do Paranaense Série Ouro. Após o empate no primeiro jogo, quem vencesse ficaria com a taça. E com bola rolando, o Pato partiu para o ataque. Neste lance, Moura foi derrubado por Mazeto. Pênalti! Na cobrança, Sinuê, que estava fazendo sua despedida das quadras. Mas o camisa 10 parou na trave. O Pato seguia melhor, com as principais chances. A céu pouco assustava a meta do goleiro Johnny. Neste lance, André puxou o contra-ataque, tabelou com o G e chutou forte para superar o goleiro Hulk. 1 a 0, Pato, com André. Logo depois, André cobrou escanteio e Danilo Baron tentou duas vezes para fazer 2 a 0. Explosão de alegria no Dolivar Lavarda, com o Pato na frente. Ainda no primeiro tempo, o Pato pressionou a marcação e quando Edmar tentou o toque, G foi esperto e fez 3 a 0. O resultado encaminhava o título. Porém, veio o segundo tempo. O Pato teve chance para fechar o jogo. Mas nos minutos finais, veio a céu. No passe de Mazeto, indefinição de Caio Barros e Johnny e ela sobrou para Edmar descontar 3 a 1. Na sequência, com o goleiro linha, Emerson tocou para Formiga fazer o segundo. 3 a 2 e jogo indefinido. Mas o Pato tinha André. Em tarde inspirada, escapou de Mazeto e fuzilou a meta da céu. 4 a 2, Pato Futsal. Já não dava mais tempo para a céu e o resultado confirmou a taça para Pato Branco. Pato Futsal conquista o bicampeonato e o quarto título da cidade no cenário estadual. É uma honra ser campeão por essa equipe que eu amo. Uma das maiores equipes do Brasil e do mundo. O desafio, para mim, muito grande, cara. Um desafio que eu aprendi demais. Mas o mérito todo é desses atletas aí que sempre no momento ruim eles vinham, me abraçavam, né? Abraçaram a ideia. Cara, só agradecer a minha família. Cara, agora é comemorar, cara. Agora é comemorar que ano que vem tem mais e já acertar a cabeça para planejar ano que vem e assim vai. Para Sinuê, uma despedida das quadras com mais um título. Sem arrombar carreira dentro de quadra, mas é o começo de uma vida fora que eu sempre quis. Então, é só agradecer. Todo o caminho já foi fácil, mas graças a Deus eu deixei meu nome marcado aí. É o carinho do torcedor. É isso que fica. O carinho dos cruzinhos. Para o craque do jogo, alegria em fechar um ciclo no Pato com mais uma taça. Graças a Deus saímos vitoriosos. Agora é aproveitar essa minha despedida, que vai ser muito sofrido aqui no Pato Branco. Mas agora é curtir, agradecer esse pessoal que sempre me acolheu. E eu vou levar comigo essa cidade para sempre. Na sequência, a entrega da premiação. Chopinzinho, que foi campeão em 2022, agora com o vice-campeonato. E uma premiação de 15 mil reais. Chegar até a final do Paranaense já não é fácil. É, aqui jogar em Pato Branco também não. Acho que nós temos até um bom jogo, mas pecamos em algumas situações. E eles realmente têm muita qualidade para fazer os gols que fizeram e jogar como jogaram. E o Pato Futsal fecha a temporada com a conquista do Paranaense. 40 mil reais de premiação e vaga para a Taça Brasil em 2024. Para fechar, o capitão Johnny ergueu o troféu para a comemoração da torcida patobranquense. E o Pato Futsal fecha a temporada com a conquista do Paranaense. E o Pato Futsal fecha a temporada com a conquista do Paranaense.